O pedido aqui tá pronto, uma coxinha de ninho Fiz um coração aqui, né, com esse cortador aqui pra ficar bonitinho E vamos embalar agora Bora entregar a gente agora Esse daqui é o primeiro pedido Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vlog aqui no canal Vou pedir pra vocês já deixarem o like, se inscreverem aqui abaixo no canal Clica no sininho de notificação antes de começar o vídeo pra vocês não se esquecerem Isso me ajuda bastante, tá, gente? Então é isso, vamos pro vídeo de hoje Hoje é terça-feira, tá bom? Terça-feira, dia 23 de novembro Ontem tivemos bastante promoção no iFood e ontem a gente conseguiu vender, graças a Deus Então assim, a gente está caminhando Também coloquei alguns cuponzinhos de desconto, mas entendam a coisa O cupom de desconto não vale para promoção, tá? Então fiquem tranquilos Aumentei bastante os preços Aumentei assim Pra não sair perdendo, né? Então todas as coxinhas de brigadeiro com morango no aplicativo do iFood estão 10 reais A minha barra tá 25 A minha barra recheada tá 25 E é isso, os moços estão 8 reais Ontem saiu o moço de noite Quem comprou gostou Deu 5 estrelas lá no aplicativo Então tá ok, né? Fiquei bem feliz por esse reconhecimento, né? E enfim Acordei agora Hoje é dia da Rebeca ir pra escola Hoje é tarde eu vou pra igreja Eu não quero, eu vou pra igreja Então eu vou dar uma organizada aqui 11 horas eu vou abrir o aplicativo do iFood Ainda são 10 e pouquinho Vou ajeitar aqui Vou me trocar, vou tomar café Vou deixar as coisas preparadas Porque eu liberei alguns cupons de desconto de dia E alguns para noite, tá? Então eu creio que vai sair pedido em nome de Jesus Eu vou filmando tudo pra vocês nesse novo dia de hoje Tem que rechear brownie Eu tenho que fazer bastante coisinhas Porque amanhã eu já começo as vendas na rua, né gente? A empada eu não fiz Eu ainda tô bolando o jeito na minha cabeça De como é que eu vou fazer Eu não tenho as forminhas Então eu ainda não sei Não sei se eu vou fazer ela quadrada Recortar os pedaços e pôr no potinho Eu ainda vou ver como é que eu vou tá fazendo, tá bom? Mas vocês aguardem que vocês também vão ver Se vocês não verem nesse vídeo Vai ser no próximo vídeo Então é só vocês se inscreverem no canal, tá bom? Clicar no sininho de notificação E sempre... E me seguir no Instagram Porque eu sempre também tô postando Ah, eu falo assim Ah, gente, hoje eu fiz isso Ah, gente, hoje eu fiz aquilo O vídeo novo saiu Então, vocês me seguindo aí Tudo certinho Vocês vão sempre ficar sabendo, tá? Pãozinho com geleia Pra Rebeca poder comer que tá aqui Essa geleia caseira Que a minha mãe mesma faz, ó E um... Qual que é o nome, Rebeca? Yakult O Yakult Só que ela pegou chiclete escondida Já briguei, né? Porque eu brigo quando ela faz essas coisas Ela escondeu e pegou Ela escondeu e pegou Vou arrumar a caminha dela Ela tá assistindo o VG Contos É vegetais, não o VG Contos Vegetais, gente E é isso, ó O tempo hoje tá, ó Solzinho, solzinho Vou arrumar esse cantinho dela E me trocar Gente, boa tarde, ó Acabei de temperar esse franguinho aqui Pra nossa empada Eu tinha cozinhado ontem E agora eu vou prensar esse bolo de chocolate Ele vai ser recheio de prestígio Eu vou deixar ele bem molhadinho Pra mim depois só cortar e colar os pedaços Esse aqui ainda Colar os pedaços, não Cortar os pedaços Esse aqui eu ainda não sei qual vai ser o sabor Tá? Eu ainda tô pensando Mas é isso Por enquanto ainda não saiu nenhum pedidinho O iFood tá aberto Acabei de deixar a Rebeca na escola E eu vou prensar esse bolo Deixar ele gelando Porque eu quero deixar o máximo de coisa pronta E as empadas eu ainda tô vendo Como é que eu vou fazer Tá uma precificação Tudo certinho Mas vocês vão acompanhar nesse vídeo E vão saber como é que vai ser Tá? Então é isso Ontem saiu bastante pedido No iFood E vamos aguardar Tá? Eu tive que arrumar bastante preço De algumas coisas lá, né? Como eu acho que já falei pra vocês E é isso, gente Bora lá Então, vou começar a prensar o meu bolo Eu vou prensar nessa sacolinha aqui Tá bom? Vou pôr uma luvinha Vou prensar ele Eu já cortei ele no meio Tá bom? Ó Ele tá cortadinho no meio Essa massa ficou bem bonita Ó Ficou bem boa Ó Bem assadinha aqui E aqui tem o recheio de coco Que no caso vai ser o bolo de prestígio E eu fiz uma caldinha aqui Que é leite condensado É... Água Tá bom? E... Só isso Água filtrada e leite condensado Aí eu vou molhar bem Eu vou deixar esse bolo prensado E depois eu mostro pra vocês As fatias dele prontas Tá bom? Aqui ó Acabei de fazer o recheio de quatro leites Tá bom aqui Aqui vai leite condensado Creme de leite Leite, né? Integral E vai também leite em pó Tá? É uma delícia É muito gostoso Muito saboroso esse recheio E eu vou deixar ele descansando até amanhã Pra mim poder tá recheando o meu bolo, tá? Até amanhã nada Eu vou pôr ele num pote Vou pôr no congelador pra poder E mais rápido Que eu não posso demorar não Tá, gente? Então é isso, tá? Quando o bolo tiver prensado Quando eu tiver cortando as fatias Eu mostro mais pra vocês Porque eu ainda quero dar um jeito De fazer minhas empadas E... Que mais? Mexer massa de brigadeiro Pra venda de amanhã Tá bom, gente? Então é isso por enquanto E pronto O internet Ontem eu esqueci de mostrar pra vocês O resultado do brownie No outro vídeo Vou mostrar pra vocês agora, tá? Que eu já vou cortar Olha só que lindo que ficou Com a casquinha bem gostosa Eu vou cortar ele, tá? E vou rechear já Tá bom? Ele ficou bem gostoso Eu vou tirar um pedaço Pra vocês verem Como é que tá por dentro Gente Dessa vez eu vou deixar Algumas sobremesas prontas Tá bom? Com o iFood E eu vou pôr lá na promoção Deve dois, pague um Tipo isso, tá? Aí eu vou fazer brownie no pote E eu também vou fazer Os brownie recheados Tá bom? Aqui me renderam 18 brownie Pra poder rechear E o restante da forma Eu cliquei tudo Pra mim fazer os brownie no potinho Tá bom? Eu vou montar um aqui Pra poder tirar foto Já vou pôr lá no sistema Do iFood, tá bom? Já vou dizendo pra vocês Que não vai ser barato, tá bom? Porque vai ser um preço Porque essa sobremesa É uma sobremesa bem gostosa E eu sei que as pessoas Vão gostar bastante, tá? Então vou montar um agora Vou tirar foto E depois eu venho aqui E filmo pra vocês Gente, agora são 3h30 da tarde Tá bom? Eu já fiz bastante brownie no potinho Não fiz nesse potinho Vou postar a foto pra vocês De como eu fiz Esse daqui eu fiz pra mim Poder provar Tá bom? E eu fiz desse jeito Coloquei morango Coloquei um brigadeiro branco E coloquei aqui em cima Morango, né? O brownie Um pouquinho de leite em pó Tá? E ele ficou dessa maneira aqui Ó Ficou bem Vai ficar bem gostoso Eu vou deixar já lá Pra poder provar E vou mostrar pra vocês Os outros que eu já fiz Eu fiz mais alguns aqui Como vocês podem ver Nesse aqui tem morango Esses aqui abaixo Não tem Eu estou só esperando Eles poder gelar Tá bom? Pra mim poder, né? Saindo pedido A gente vai colocando morango Tá bom? Agora eu vou deixar gelando Eu fiz acho que oito Desses potinhos aqui Eu vou pôr lá no iFood Estava aqui recheando Alguns brownies Eu estou recheando Brownie de brigadeiro Olha só que delícia Que eles ficam bem recheadinhos Eu vou mostrar pra vocês um Tá? Ó Bem recheadinho Tá bom? E aqui estão as bolinhas Que eu deixo pesado o recheio De 23 gramas 20 gramas Pra mim poder pôr dentro do brownie E aqui eu vou estar mandando agora A coxinha da promoção Tá? Então vou pôr uma fitinha Que é essa daqui Que eu sempre coloco Que fica lindo Eu vou pôr no plastiquinho Eu não vou mandar mais As da promoção no potinho Tá bom? E eu vou também pôr aqui dentro Tá? Da forminha Coloquei duas forminhas Pra ficar mais fechadinho Então vamos ver como que vai ficar Esse doce Embalar tudo certinho Pesar que bora lá O pedido aqui tá pronto Uma coxinha de ninho Fiz um coração aqui, né? Que esse cortador aqui Pra ficar bonitinho E vamos embalar agora Bora entregar a gente agora Esse daqui é o primeiro pedido 0309, né? Tá bom E isso Obrigada Gente, eu tô aqui finalizando os brownies Que eu preciso fechar, né? Antes de buscar a Rebeca na escola E a minha sobrinha E não deu tempo ainda De fazer a empada E eu tenho que mexer brigadeiro também E como vocês viram Eu tinha acabado de sair Um pedido agora Da coxinha de morango Eu tô lendo todos os comentários Que vocês estão deixando E tudo que dá pra me fazer Desse lado de cá Até lá no iFood Eu estou fazendo Tá, gente? Mas, né? É... De um jeito ok Pra ninguém ter prejuízo Nem eu Nem cliente Tá bom? Aí eu vou atualizando vocês Sobre Era pra mim ter ido Pai desde o dia de tarde Mas eu vou de noite Tá? Então eu vou finalizar aqui Os brownies Vou deixar Vou pôr ainda Os brownies no pote Lá no iFood Que eu ainda não coloquei Aí eles vão ficando Desse jeito assim, ó Tá bom, ó? Ó, gente Todos os brownies aqui Estão finalizados Todos estão, ó Recheados e fechadinhos Tá bom? Aqui tem de brigadeiro Aqui tem de leite ninho Tá bom? Que eu sempre faço brigadeiro E coloco dentro Aqui também E o total aqui tem 18 Tá? Eu sempre deixo pra aqui Quarta e sexta-feira Mas essa semana Eu vou vender na quinta também Então, enfim Pra mim vai acabar Isso aqui rapidinho Vou levar também Coxinha de morango Nas vendas de quarta De quinta Os bolos, né? Tem um bolo que tá prensado Também lá no congelador Pra me desenformar amanhã Tem o outro de recheio De quatro leites Que eu tenho que ainda montar E é isso, gente Aí eu vou filmando Mais pra vocês, né? E eu mexi, né? Na promoção Me falaram que não era Pra mim ter mexido Mas eu mexi na promoção Do iFood De um negócio lá Porque eu acabei liberando Cupom de desconto Então Por eu ter liberado Teve pedido que Eu mudei uma barra Gente Uma besteira Mas enfim A gente vai aprendendo E aí Eu tive que aumentar Alguns preços lá Por exemplo A barra de chocolate Tava 20 Coloquei pra 25 E todas as coxinhas Eu coloquei 10 reais Tá bom? E é isso, gente É... É isso Não tenho mais nada pra falar Quando eu tiver pra falar Eu volto aqui E falo pra vocês Quando eu lembrar Umas, duas, três, quatro Segura, Rafael Amores, agora são nove e pouco Da noite Foi a hora que eu acabei De sentar Pra eu poder descansar Um pouquinho Hoje eu acordei, né? Aquele horário Coloquei a Rebeca na escola Voltei Fiz tudo que eu tinha que fazer Preensei os bolos Recheei os brownies Já coloquei tudo No saquinho O que mais que eu fiz? Temparei o frango Da empada É... O que mais? Bati chantilly Fiz os potinhos Da felicidade Como vocês viram Tirei foto Filmei pra vocês O dia inteiro Também O que mais que eu fiz, gente? Que eu nem me lembro Eu tava com tanta dor No estômago Enfim Tá tudo lá gelando Amanhã temos bastante coisas Para as vendas Hoje eu também deixei Bastante coisa pro iFood É... Tá saindo trufa, né? O povo gosta bastante de trufa Acabei de fazer E... Esse... Peraí, Lu Esse pedidinho de agora Que legal Acabei de fazer O pedidinho de agora Que vocês viram Que era quatro trufas Grande Ela é bem grande Essa daí E... O que mais? Um brownie recheado De leite ninho Tá? Então é isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Essa... Essa continuação Eu não sei se é a continuação Da produção Mas enfim Foi a rotina de hoje O delivery Tendo mais algum pedido Eu também filmo pra vocês Hoje também teve Coxinho de ninho com morango Eu acho que eu filmei Pra mostrar pra vocês Acho que eu filmei Enfim, gente Estamos caminhando Todos os dias Temos que ter fé Perseverança, né? Também tô... Deixa aqui abaixo Sua dica Se você trabalha com delivery Se você trabalha também Do mesmo jeito Fazendo doces Encomenda Ou se você tá trabalhando Com algum tipo de delivery Aplicativo Tá bom? Deixa aqui embaixo Sua diquinha Porque serve muito pra mim Pode servir pra alguém Daqui do canal Tá bom? Vou me despedindo de vocês Acabei de mexer mais Um doce de leite ninho Confesso pra vocês Que eu tô bem cansada Mas hoje eu quero dormir Pelo menos meia noite Porque ontem eu fui dormir Três horas da manhã Por... Porque eu não tava conseguindo dormir Enche o nariz de... Energetico E eu não consegui dormir Tá bom? Mas eu vou finalizando Por aqui Com essa cara mega De cansada Mas amanhã Eu apareço aqui cedinho Tá bom? Pra gente iniciar Mais um vlog Pra honra e glória Do senhor Com bastante Vendas, né? Que amanhã Temos dias de vendas Mais a rotininha Da manhã Que é os meus doces Todos sendo produzidos E é isso Espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia Comigo aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Boa noite Boa noite Ó Saiu mais um pedido De uma caixinha da felicidade Tá bom? Com esses brigadeiros aqui Mais um brownie também Tá? De leitininho Então vou encapar aqui agora Vou embrulhar agora E já vou mandar pro motoboy Fazer mais quatro coxinhas Que é outro pedido Que já saiu Tchau